Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje vamos falar do quarto aniversário da loja Gearbest, uma das maiores lojas da China. Para você que está acostumado a importar, que está conhecendo agora esse mercado, já ouviu falar dessa loja e sabe que ela tem realmente preços competitivos e é uma gigante. Então eu vou passar para vocês agora aqui o calendário de programação desse quarto aniversário dessa maior parceira do nosso canal, a Gearbest. Vamos lá dar uma conferida. Bom galera, então, esse quarto aniversário da Gearbest vai ser dividido em três etapas, ok? Na primeira etapa, que vai ser uma prévia, vai ser do dia 20 ao dia 26 de março. Nessa primeira etapa a gente já vai ter algumas promoções, alguns cupons muito bons. A loja realmente tem nos prometido descontos fantásticos, promoções incríveis. Já o evento principal vai acontecer do dia 26 de março ao dia 2 de abril. Então durante esse evento principal, que é o Main Event, deve ter aí os cupons mais loucos, as ofertas mais incríveis. E na terceira etapa do evento, que vai ser do dia 2 de abril ao dia 9 de abril, é o After Party, que é a ressaca, na verdade, né? Alguns cupons, algumas promoções, algumas ofertas vão ser vistas também nessas datas. Então durante esse período todo, que vai do dia 20 de março até o dia 9 de abril, a gente vai ter muitas promoções. A loja realmente está prometendo para a gente descontos fantásticos. Então se você não quer perder, quer acompanhar de perto todas essas promoções, esses cupons, eu vou atualizar todos os dias aqui na descrição desse vídeo. Todos os dias durante o evento, eu vou estar colocando para vocês ali os cupons e as promoções que vão estar disponíveis. Só uma observação importante aqui, no dia 26 de março, a loja está prometendo smartphones da Xiaomi por menos de 90 dólares, a partir das 6 horas da manhã do horário de Brasília, mas são poucas unidades, você tem que estar esperto. E nesse mesmo dia, 26 de março, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, alguns smartwatches top de linha por menos de 10 dólares. E nas demais datas, durante o evento, eles não informaram para a gente essas datas quais vão ser, mas nós vamos ter a smartphone da Xiaomi, o Mi A1, que é o queridinho da Xiaomi, por menos de 600 reais. A gente vai ter a smartwatch, o Amazfit Pace, que é o que a galera adora também, por menos de 250 reais. Então se você não quer perder nada dessas promoções incríveis, surreais, acompanhe aqui o meu canal, marque esse vídeo, já deixa ele na sua área de trabalho salvo, para você acessar todos os dias e poder ficar atualizado sobre todas as promoções que estão acontecendo, beleza? Então esse foi o meu recado, espero que tenham gostado. Aproveitem o momento de comprar esses, as encomendas voltaram a passar normalmente pela Receita Federal, as encomendas estão chegando muito rápidas, então aproveite que esse momento é um excelente momento para você comprar aquele smartphone dos seis sonhos, aquela TV Box, aquela Action Cam, seja lá qual for o produto, a hora e agora, beleza? E não se esqueça, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações, me acompanhe pelas redes sociais, todos os links aí na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto galera, fiquem com Deus, um abraço e boas compras para todos nós, valeu!